Falando no diabo? Elijah, não devia estar aqui. Temos outro plano. Rebecca e Davina deram jeito. Se duplicarmos a magia da Rope, vamos levar a Dahlia para uma armadilha. Depois disso, eu vou matá-la. Só preciso de um pouco do sangue da Rope. Eu dou-lhe o sangue. Estou confiando em você, Elijah. Assim que tudo isso acabar, pode levar a Rope para o lugar dela. Com a família. Os lobos estão reunidos para o funeral. Só falta um deles. Você, Olly e Aidan andavam por aqui, né? Éramos como irmãos. Uns cuidavam dos outros. Hayley, antes de vir para Nova Orleans, o nosso grupo me escolheu. Não só para liderar, mas para lutar por eles. Perdemos muito para os Michelson este ano. E o Elijah quer que você volte para a família deles quando isso acabar. Mas eu acho que não posso viver sob o telhado do Klaus e ser o alfa que os lobos merecem. O que está dizendo, Jack? Eu amo você. E a Rope. E para sempre, eu vou honrar os nossos votos. Então me diz, quem é a sua família? Se você quiser voltar para os Michelson, não posso ir com você. Se eles são sua família, então vou proteger a minha. Vou dar um tempo para você pensar. Não preciso de tempo, Jack. Eu passei a vida toda procurando uma família e achei você. E os lobos. Temos que ficar do lado deles. Elijah. Estou ligando para dar adeus. A Rope e eu não podemos mais fazer parte da sua família. Durante toda a vida dela, sua família tentou destruí-la. Essa não pode ser a história da minha filha. A família deveria te amar. Mesmo que ela se livre da maldição da Dahlia, ela ainda seria a filha do Klaus. Ela herdaria mil anos de inimigos. Toda a raiva e fúria dele. Eu não quero que a Rope seja uma Michelson. Toda a dor que vem com esse nome. Ela não merece isso. Elijah. Adeus. Eu nunca liguei para ele. Mas você deve saber que o resto da minha família vai ficar contra nós para defendê-la. Temos que passar por eles. Está preparado para isso? Eles mais do que merecem tudo que está por vir. Muito obrigado.